Só em saber que o presidente há de passar pelo Rio Grande do Norte, o povo potiguar já está se preparando para recepcioná-lo. Tem toalha, camiseta, bandeira em cada esquina que passa na cidade. Pois é, galera! Caicó, Rio Grande do Norte! Chama assim, cuida cuida! Você passa em uma esquina, o homem passa na outra, chama chama que em 2022 vai ser explosão! Onde você passa aqui é Bolsonaro, cuida cuida! E você cai e corre o Grande do Norte! Amanhã o homem está por aqui, vai ser uma grande motossiata! Você passa aqui em Bolsonaro também, centro de Caicó é tudo Bolsonaro! Cuida, cuida, povo de potiguar! O presidente está chegando por aí! A chama que em 2022 vai ser explosão! Onde você passa aqui é Bolsonaro!